Oi, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chica Chicó. Então, vamos aqui ao que interessa, tá? Para o recebido da Patrícia Iida, tá? Da coprinha que a Patrícia Iida fez pra mim. Eu acho que é assim, será? Acho que não é assim, não. Eu acho que é assim mesmo. Acho que é assim. Então, vamos abrir aqui. Gente, são botões pingentes, tá? Que eu pedi pra Patrícia comprar pra mim. Escolhi pessoalmente lá no Jamil Botões pra mim, tá? Então, aqui é uma comprinha. Foi comprado, tá, pessoal? Então, vamos abrir aqui. Eita, Lele! Olha aqui tudo! Ela mandou a notinha aqui. Deixa eu tirar a notinha aqui pra vocês não virem, tá? Ela mandou a notinha de cada um separadinho aqui. Gente, olha quanta coisa legal! Olha! Gente, olha o pacotinho de botões! Olha o botão da... Ai, que tudo, meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer pra usar isso aqui? Eu vou aprisionar todos! Gente, olha que perfeito! Olha do cacto! Olha! Super na moda! Olha os flamingos! Olha a nota musical! Gente, olha a notinha musical azul, preta! Olha os flamingos! Gente, olha o flamingo rosinha aqui! Ai, que tudo! Ai, Patrícia! Deus te abençoe, Patrícia! Obrigada, Patrícia! Gente, olha pra isso! Super na moda! Super em alta! Ai, meu Deus do céu! Que tudo! Olha os outros aqui! Ai, meu Deus! Que tudo! Gente, olha pra isso aqui! Ai, meu Deus! Olha o pompomzinho! Ai, o isquero! Ai, que tudo! Gente, deixa eu deixar aqui! Ai, o isquero eu não pedi o isquero, não! Olha as xuxinhas! Meu Deus, que tudo! As xuxinhas são bem as xuxinhas que eu amo! O tamanzinho perfeito! O tamanzinho padrão aqui do Ateliê Chica Chicó, Patrícia! Esse aqui, tudo! Essa daqui é um pouquinho maiorzinho! Mas essas aqui, ó, é o tamanho padrão mesmo que eu trabalho! Ó! Meu Deus! Gente, Deus te abençoe, Patrícia! Olha esse verde aqui! Que lindo esse verde! Olha que verde diferente! Olha! Amei, Patrícia! Amei! Amei as xuxinhas! Amei as xuxinhas mesmo! Tá? Bora ver o que tem mais aqui! Na caixinha! Ai, os isqueiros! São aqui os isqueiros! Olha, gente! Que tudo! Bora ver aqui! Olha esse sacão aqui, gente! Olha! Isso aqui tudo, ó! 31,62! Pensa aí! Como vai ficar linda as minhas pulseiras! Né? Pulseiras, né? Pulseiras! Meu Deus! Que tudo! Olha! Gente, olha pra isso aqui! Olha a torre Eiffel! Meu Deus! Que trocinho lindo! Tudo dá já mil botões! Olha o chinelinho! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou usar, não! Olha isso aqui pra você colocar e pendurar, gente! Olha! Tá vendo? Eu não sei como é que chama isso daqui, não! Olha as folhinhas! Meu Deus! Que coisa linda! Mais torre Eiffel! E o sandalinha! Tem nota musical aqui também! Olha a nota musical! Que linda! Gente, é muita coisa legal! Olha! Meu Deus! Eu vou arrasar! Ô, Patrícia! Deus te abençoe, Patrícia! Olha, gente! Ai, manhinha! Olha a coroinha! Gente, é muita coisinha! Meu Deus! É muita coisa! Olha essa outra coroinha aqui! Olha! Chinelinho dourado! Chinelinho prata! Ai, que tudo! Meu Deus! Ai, eu tô louca pra fazer minhas bolseiras! Tá vendo? Valeu a pena esperar! Muito, 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 muito mesmo! E mais coisinha aqui que ela mandou pra mim! Gente, olha isso aqui tudo da Jamil Botões! Olha! Olha o tamanho desses flamingos! Gente, olha essas conchas! Meu Deus! Olha o tamanho dessa coroa! Lapisinho, sorvetinho, mamãe! Olha os óculos! Mais conchinha! Gente, olha esse arco-íris! Que lindo! Lapisinho! Agora volta às aulas! Vamos decorar nossos lacinhos com lápis! Olha essas estrelonas! Nossa, gente! Olha o tamanho dessa coroa aqui! Que tudo! Ai, tem mais coisa! Bora abrir esse outro aqui! Olha! Ela mandou um fio pra fazer a poceira! É número 8! Volte sempre! Gente, que tudo! Que tudo! Olha esses outros apliques aqui! Que tudo, meu Deus do céu! Vocês gostaram, gente? Na Jamil Botões, tá? Em São Paulo! Olha o cabeção desse unicórnio! Gente! Arrasou! Ai, que tudo! É emborrachado! Gente, olha a quantidade, maninha! Tem de acrílico também! Esses aqui são emborrachados! Olha o tamanho dessa sereia! Com os peixinhos e o bichinho aqui do lado! Olha! Meu Deus! Gente, eu tô bege! Eu tô mega hiperfeliz! Ai, meu Deus! Olha as LOL de acrílico! Ó! Unicornizinho! Gente, eu comendo perfeito com aquela fita de unicórnio! Ai, Jesus amado! Mais LOL de acrílico! Unicornizinho! Gente, eu tô apaixonada nisso aqui! Ó! LOL de acrílico! LOL de acrílico! Aí nós temos o que aqui mais? Ai, que linda! Linda! Olha, mais LOL de... Ô, meu Deus do céu! Mapa isso! Essa daqui já é mais molequinha, né? Ai, gente! Olha essa daqui! Tá muito fofinha! Essa outra aqui, então! Ai, que essa daqui... Ah, não! Pensa aí! Se eu colocar azul! Ó! Meu Deus! Gente, olha aqui tudo! Não tem condições, não! Tô sabendo lidar com isso, não! Olha! Olha! Ó, pra isso! Quem aguenta? Olha as princesinhas, baby! Mamãe! Que coisinha mais fofa! Ó, pra isso! Ô, meu Deus do céu! Olha! Bela, branca de neve e cinderela! Olha! Que tudo! Ai, gente! Tá irresistível isso daqui! Muito irresistível mesmo! Gente, Patrícia! Gente, Patrícia! Muito, muito obrigada! Tá? Deus continue abençoando sua família linda! O trabalho das suas mãos! Continue te dando inspiração! Disposição! Né? E sabedoria e sabedoria! Bastante saúde, tá? Muito, muito obrigada pelo carinho de sempre mesmo, tá? Deus te abençoe grandemente! A Jamil Botões também, por essa parceria maravilhosa que eles fizeram com a Patrícia e Ida! É mais do que merecido! Dia 19, tá? Na Jamil Botões, a Patrícia e Ida vai estar com a aula, né? Do lacinho Baby, tá? Do lacinho Bambolê, na fita número 9, quanto também na fita número 12! Olha que grandão ele aqui na fita número 12, tá? Então, você aí que quer ter uma aula presencial maravilhosa, tá? Dia 19, na Jamil Botões, a Patrícia e Ida tá lá, tá? Olha o cartazinho que eu vou colocar aqui! Lindo, né? Beijo, Patrícia! Um cheiro! Meu Deus, gente! Olha pra isso aqui! Olha as minhas pulseiras, tudo caindo aqui! Gente, essa torre! Olha que torre tudo! Meu Deus! Chinelinho! Olha pra isso aqui! É muito fofo, gente! Olha! E foi ela que escolheu pra mim! Eu pedi, Patrícia, escolhe aí, Patrícia! Oh, meu Deus, Patrícia, você tem um bom gosto, excelente! Amandinha! Um cheiro, Amandinha! Ju! Beijo, Ju! Jamil e da Jamil Botões, toda a equipe aí, tá? Obrigada, obrigada, obrigada mesmo, gente! Ó, os contatos, tá? Da Patrícia, da Jamil Botões, tá? Instagram da Jamil Botões, da Patrícia, o WhatsApp, tá? Tudo aí na descrição do vídeo, tá? Beijo pra vocês! Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, tá? Tanto da Patrícia quanto da Chica Chicó, tá? Um cheiro pra vocês! Fiquem todas com Deus, tá? Muita sabedoria, disposição e inspiração pra todas nós! Tchau, tchau! Fui!